Olá, hoje eu vou mostrar os livros que eu comprei e ganhei em setembro Bom, eu vou começar mostrando os livros que eu comprei porque são menos Setembro foi meu aniversário, então eu usei o meu descontinho na Cossack Para comprar um livro que eu fiquei boca aberta, desbundada, quando eu vi no Instagram da editora Que é o Michelangelo, Uma Vida Épica, ele chegou ontem, eu comprei bem no final do mês Mas ele chegou agora no início de outubro e o livro é muito bonitão, gente Eu sou bem fã do Michelangelo, eu já tinha comprado um livro sobre ele e a pintura da Capela Sistina Quando eu fui à Itália, mas eu comprei em inglês E agora tem esse livro em português que tem várias imagens O início dos capítulos é muito bonito porque são uns pedaços das pinturas Seguindo esse padrão da capa, nesse recorte, só que em preto e branco E além disso, tem... eu vou... deve sacudir a câmera aberta aqui, né? Agora, tentando arrumar o livro, tem umas gravuras nesse papel mais brilhante Não sei se dá para ver aqui, em um determinado ponto que fica mais claro Até porque é essa parte mais... desse papel É uma de normalmente... papel que normalmente é usado em livro de arte mesmo, né? Então, um livro bem bonitão Que... esse livro imenso, mas eu queria dar conta de ler, queria mesmo E ele tem aquela fitinha de marcação, ó A Penny está atacada hoje, então vocês vão ver ela miando por aí Eu também comprei um livro que eu paquero há muito tempo Eu estava esperando o preço dele dar uma diminuída E eu comprei numa dessas Black Nights Que foi o Como e Porquê Ler do Howard Bloom Né? O Bloom que é um teórico norte-americano E ele fala de vários clássicos aqui Alguns que eu li e outros que eu não li ainda Então eu vou citar aqui para vocês, meus amenos Ele divide o livro em poemas, romances, peças teatrais Não é de surpreender que ele vai falar do Hamlet, né? Mas aí eu tenho um livro dele só sobre o Shakespeare Mas ele vai falar sobre alguns autores de que eu gosto muito aqui Como, por exemplo, o Hemingway, o Borges Ele vai falar de textos específicos, tá? Mas ele também vai falar de alguns que eu não li Como Turgenev, Chekhov, Mopassan, Flannery O'Connor, o Nabokov Nem conheço esse livro do Nabokov, que ele vai falar As Irmãs Vene Vai falar Thomas Landolf, Calvino Aí aqui nos poemas ele vai falar do Blake Enfim, vai falar de gente aberta Browning, Whitman, Dixon, Bronte Shakespeare, os sonetos, né? Vai falar do Milton Isso aqui eu tô muito interessada porque eu pretendo ler em breve O Paraíso Perdido, então ele vai falar do Milton Vai falar de dois poetas que eu gosto muito Que são o Shelley e o Kitz Ah, e um outro que eu também adoro Que é o Colored, de um poema que eu amo Que é o rima do Velho Marinheiro Enfim, vai falar de coisa besta Dickens, Oshoyevsky, Harry James, Proust Thomas Mammon, tem a mágica Que tá aí pra eu reler Enfim, gente, a besta Então, assim, é um bom livro de consulta, né? E eu consegui comprar, assim, por uns vinte e poucos reais Vinte e três reais, vinte e quatro Um negócio assim Numa dessas promoções Aí agora eu vou começar a mostrar as coisas que eu ganhei Nem tudo tá aqui porque eu já estou usando, né? Não tem muita pena, não Mas o que não estiver eu vou deixar uma fotinho, tá? Quando eu fui a São Paulo com a Denise Eu ganhei uns presentinhos Um deles foi um marcador muito lindinho Que a Rita Zerbinati me deu Eu vou colocar o nome dela e o blog dela aqui Na verdade, ela tem um blog chamado Cheirando Livros E também tem um canal E ela me deu um marcador que ela desenhou Né? Como ela desenhou o rosto da Virginia Woolf E é um marcador muito lindinho Eu vou deixar uma fotinho pra vocês verem Eu também ganhei presente lá da Fabi Recelbi A Fabi também tem canal e blog Eu vou deixar também aqui os endereços E olha que coisas fofas ela me deu Ela me deu um caderninho De coruja E eu amo corujas Eu adorei esse caderno Ainda tem poá no fundo, né? Então assim Adorei Ela me deu um livrinho de escritora mulher Ela falou que queria ajudar no Leia Mulheres nosso Aqui do Rio Então ela me deu Olhos Baixos da Maria Helena Nascimento Que eu não conheço, mas estou bem curiosa E ela me deu uma capinha de livros Que ela mesma fez, gente Muito amor Eu não sei se dá pra ver Mas é preta com bolinhas vermelhas Adorei, Fabi Muito minha cara Lá em São Paulo ainda Eu ganhei da Linda da Glaucia Do Estante Indiscreta Querido do Coração O Filho de Mil Homens Do Walter Ogumain Terceiro livro do mãe Que eu tenho, né? Já estou super curiosa Porque eu gostei muito dos outros dois Então, Glaucia, muito obrigada pelo presente Adorei E aí, a K Linda Do... O Instagram dela é Incompletudes E ela também tem um blog maravilhoso Que chama Incompletudes Ele andou meio parado Mas agora ela está meio empolgada pra escrever Ela também me mandou dois livros Ela me mandou por correio, né? Porque ela ia encontrar a gente em São Paulo Mas não rolou Então ela me deu Os Cadernos de Mount Lorids Bridge Não sei se estou pronunciando corretamente Do Ryuk, né? O Ryuk é um autor De quem eu só li o Cartas ao Jovem Poeta, né? O Cartas ao Jovem Escritor E, meu Deus, que mico Porque eu esqueci o nome do cara Mas, enfim Eu acho que é Cartas ao Jovem Poeta Eu gosto bastante desse livro Aqui em casa a gente tem alguns outros, né? Que são elegias do Duíno E a melodia das coisas Eu sempre faço isso, né? No meio do vídeo Eu começo a olhar por lugares estranhos, né? São as estantes, enfim Então, eu gostei muito Estou bem curiosa Porque ela disse que gosta muito desse livro Então, já muito ansiosa Porque a K é maravilhosa Nossa, ela indicou Deve ser maravilhosa E ela também me deu O Paixão Pagu Uma autobiografia precoce De Patrícia Galvão E eu fiquei, tipo, super De cara Quando chegou esse livro, né? Com esse olhar, assim Essa capa maravilhosa Estou super curiosa também E ela me mandou logo depois de eu ler Acabou chegando, né? Acho que não foi combinado Logo depois de eu ler a biografia da Beauvoir E também estou lendo os diários da Susan Santani Então, eu fiquei super animada Para saber mais da vida Desta mulher incrível Muito obrigada, K Adorei Beijos muito Também vou deixar aqui O endereço do Instagram E do blog dela Eu também ganhei Da linda da Tia Rita Musa do Snap Ela me deu um livrão Incrível Que é o Nada é o que parece ser Da Patrícia Heismith Eu só li um livro da Patrícia Heismith Que é o Os Gatos É um livrinho pequenininho Mas eu sou louca Para conhecer as outras coisas Da Patrícia Heismith Até porque Um dos Tem um filme que eu gosto muito Que é o Talentoso Ripley Que é inspirado Num romance dela Então eu gostei muito Aqui são contos São 28 contos Aqui nesse livrão Estou super curiosa E a Tia Rita Falou que eu gosto muito Desse livro E acho que eu vou me cantar Com a escrita da autora Então Muito ansiosa já Muito obrigada Tia Rita Ela me deu uma outra coisa Também Que Gente Eu só chamo ela de Tia Rita Porque ela mesmo Se chama de Tia Rita Então Não estou Fazendo nozões A idade da Tia Rita não Mas todo mundo sabe A Rita Araújo Vou deixar também Aqui o canal dela E ela me deu uma outra coisa Que eu estava louca Para ganhar Para ter na verdade Não necessariamente ganhar Que é o livro de marcar livros Aquele livro lindo Fofo De listinhas literárias Que foi organizado Pela Increase A empresa da Maricycle Books E o livro não está aqui Porque ele está lá No meu trabalho Porque Eu deixei na minha gaveta Do trabalho Porque de vez em quando eu pego Ele assim preenche Mais um pouquinho Mas eu vou deixar Então uma fotinho aqui Mas muitos de vocês conhecem Porque esse livro está super Super falado Super desejado Por aí Por fim Eu ganhei um negócio Assim muito maravilhoso Do meu namorado Um livro imenso Grande Lindo Incrível Que Eu nem sei se ele vai caber Aqui Se ele vai caber Que são As Superintes Aventuras Do Barão de Munchausen Eu não sei Falar isso É Munchausen Ou Munchausen Mas enfim Esse livro Gente Eu mostrei no snap Ele é muito maravilhoso Primeiro assim Eu vou botar um livro do lado Só para vocês terem noção Do tamanho desse livro Idealizem Só que ele é muito incrível Tudo desse livro É muito Porque caiu a cartinha E meu namorado Me deu Tem essa folha de guarda maravilhosa E aí É assim gente É uma obra de arte Esse livro Ele tem muitos desenhos E os desenhos são maravilhosos Enfim Provavelmente não vai caber Na câmera Porque é um negócio É um escândalo Olha isso gente É muito Muito maravilhoso Espero que esteja dando para ver Eu estou assim Muito de cara gente Muito de cara Essas histórias Elas tem um caráter Também meio de fantástico Até por isso Eu estou tapando a minha boca Não sei se está saindo só Mas enfim Essas histórias tem um que de fantástico De inusitadas E até por isso Que meu namorado Achou que eu pudesse gostar Estou se ficando com o braço cansado De boa De carregar esse aqui Enfim Muito lindo Muito lindo É isso O que mais? Ah sim E eu também ganhei Umas coisas muito fofas Uma linda aqui do Youtube Fiquei muito feliz Que é a Isabite Do Lido Lendo Ela me deu umas coisas maravilhosas Que Ai Jesus Esse vídeo vai ficar engraçado Ela me deu Ela foi a Bienal E aí ela pegou para mim Dois cartõezinhos postais Que Manuscritos literários argentinos Então um tem a letrinha do Cortázar Olha isso gente Com jogo da amarelinha E o outro tem a letrinha micro do Borges Eu já tinha visto a letrinha micro do Borges Num museu E eu tenho um livro Que tem um faxinho ali De um artigo dele Que eu falei A letrinha micro Mas eu adorei 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 Muito lindo Eu vou usar como marcador Essas coisas lindas todas Eu uso como marcador E aí ela também Muito bem feitas Muito bem feitas Bem profissionais mesmo E eles tem aqui atrás Os endereços E tem uma coisinha aqui Num vernizinho Que é o login Assim Eu só achei muito sofisticado Gente Acho que é um dos marcadores Assim de blog e canal Mais bacana Que eu já vi Eu fiquei muito maravilhada Com esse vernizinho localizado Muito bom E os adorei Muito lindo E aí junto Ainda vê Olha só Palpito coração Esse caderninho lindo Que é muito a minha cara Né? Bolinhas Amei Eu sou a louca dos cadernos Adoro Tô muito apaixonada Por esse caderninho E ela me deu Esses stickers Né? De recadinho De lembrete De gatos Gatos com poá Gente Muito amor, né? Tudo que ela me deu Tem muito a ver com a minha cara Tô muito apaixonada Assim Isa É muito incrível Muito obrigada mesmo Nem sei como agradecer Não mereço isso tudo Mas assim Muito amor Essas pessoas lindas Dos livros, né? Mas não acabou, gente Não acabou Porque a Juspor Aquela linda Que eu vou deixar O Instagram dela aqui Porque ela ainda não fez canal A gente tá deixando o saco dela Mas ela ainda não fez canal Que a certa desse canal Ia ser causante Apenas digo Ela foi a Paris E aí me trouxe Coisinhos de Paris Então ela trouxe esse Esse Porta Que porta? Esse cartão postal Da Shakespeare & Company Ela também me trouxe Um marcador de livro Da Shakespeare & Company Que eu também estou usando E o livro está lá no trabalho Mas eu vou deixar uma fotinha aqui E ela também me deu Esse aqui Do Claude Monet Da Fundação Claude Monet Olha que lindo As coisas não estão cabendo No encadramento da câmera hoje E ela me deu Esse caderninho Esse caderninho com gatos Vocês sabem Que eu sou louca Por cadernos Enfim E é um caderninho Quadriculadinho Adorei muito Gente Adorei muito Não sei Fui muito mimada Sabe Estou assim De coração Como ouvido Sabe Porque Não sei A gente não imagina Essas coisas A gente faz canal No YouTube E não imagina Que vai receber Tanto carinho De tanta gente linda Tanta gente maravilhosa De que a gente é fã Que a gente acompanha E admira Então muito obrigada Gente Muitos beijos Muitos beijos Muito obrigada mesmo Bom Por fim Vou contar pra vocês Que eu assinei o Rascunho E aí chegou Então minha primeira edição Eu já lia As matérias no site Mas aí decidi Assinar Pra ver qual é Vamos ver E então chegou A primeira Agora em outubro Eu vi que é de setembro Foi super bonitona Porque teve a ver com a Alice Alice no País de Maravilhas Ai gente Mas é isso Eu achei que esse vídeo Eu ia ficar curto Mas nem né Ilusão minha Mas é isso Essas foram as novidades Aqui do canal De coisas que chegaram Me contem aí Se vocês conhecem Algum desses livros Se vocês gostam Se vocês recomendam Tá bom Beijocas Muito obrigada mais uma vez E até a próxima Tchau